Bom dia, galera! Estamos começando mais um dia, o nosso primeiro aqui em Nusa Penida. O dia amanheceu nublado, chovendo. Renata já deu uma aula de espanhol hoje, eu já fiz uma reunião hoje cedinho, acordamos 6 horas da manhã, tínhamos os compromissos às 7. Olha lá quem já tá ali, ó, tomando café da manhã. Meu, tá meio embaçado aqui, ó. Então, você pode escolher, tem algumas opções aí pra tomar café, o nosso tá incluso. Eu escolhi omelete com torrada e café. Mas você pode escolher banana pancakes e também ovos mexidos, chá, tem outras coisas aí pra comer. Será que esse tempo vai melhorar, hein? Se você olhar no iPhone, não. Mas eu tô na fé mesmo agora. E a gente já tá se arrumando aqui, meio que de última hora meio que correndo, porque a gente conheceu uns amigos aqui, uma menina da Finlândia, cara. Cara, eu conheci uma menina da Finlândia, vê se pode um negócio desse. E aí ele... E o menino da Holanda, né? É, a gente ficou conversando com eles lá no café e aí, cara, um... Eles tão sozinhos, né? Um tá sozinho, outro tá sozinho. E aí eles bateram aqui na porta e falaram assim, vamos pra Dayamund Beach? Bora, bora, né? É isso aí. Então vamos. Tava nos planos meio que trabalhar hoje, mas... Mas vambora. Vamos pra aventura. Então a gente vai alugar uma scooter e nós vamos lá. Não sei exatamente qual que é o trajeto, se demora, se não demora, mas... Bye. Estamos indo então para Dayamund Beach. Nossos dois amigos estão indo na frente porque eles vão... Precisam achar gasolina antes. Então eles estão ali, ó. Na nossa frente. E nós estamos aqui. Uhul. Tá chovendo, mas a gente vai bem devagarinho. Até lá são mais ou menos 50 minutos. 20 quilômetros. Uhul, uma descidona agora. Caraca, que bonito isso, né? Cara, é muito top, né? É lindo demais isso. Aqui é descida, curva, curva e aí nas pontas você vê o mar. Cara, é muito bonito. Pera que não tá sol, né? Pra ver o... O mar bem verde, né? O mar bem transparente, assim. Mas já tá lindo. Uhul. Mano, Gabi. Se cair ali é vale, hein? E chegamos na Dayamund Beach. E nós estacionamos ali a nossa moto, ó. Tem um estacionamento aqui bem do raizeira. E tanto eu tava percebendo, a gente ainda tá bem alto, assim, em relação à praia. Nossa, começou a chover no meio do caminho, tô todo molhado, meu óculos todo molhado. E eu acho que a gente vai ter que descer, tipo, uma escada, alguma coisa assim. Parece que tem que pagar aqui alguma entrada, alguma coisa assim. Assim, tá chovendo, mas tá calor. Mesmo assim, dá pra aproveitar a praia, mesmo na chuva. É 25 mil pra cada um entrar. E aí, é 5 mil pra estacionar a moto. Então, 25 dá menos de 10 reais por pessoa. E menos de 2 reais pra estacionar. E essa aqui do nosso lado é a Júlia. É a nossa amiga da Finlândia. E se você é Júlia, say hi to me, say hi. Ela é um pouco tímida. Da Finlândia. Primeira vez na moto, tá com adrenalina pura ainda. Aqui a gente vai conhecer duas praias, né? A Dayamund Beach e a Ato Beach. Ambas a gente pode descer pra praia. A To Beach a gente pode nadar. E a Dayamund Beach não é possível nadar agora. Acho que é por causa da maré, ela tá meio forte. Então, é só ir na praia mesmo. E esse daqui é o nosso amigo da Holanda. Depois eu falo pra ele falar um oi pra nós. Olha que bonito que é aqui. Essa daqui, ó, é a Ato Beach. Que coisa linda. Meu Deus, olha isso. Meu, a água é muito transparente. Dá pra ver daqui, tipo, é muito transparente. Se tivesse sol, isso aqui ia tá numa cor incrível. Ó, dá até pra ver um pouco ali, ó. Bem azulzinho, ó. Caraca, olha isso. Ah, olha lá, ó. Mais uma praia lá. Meu, é muito top, né? Muito top. Olha, e aqui tem uma escadinha aqui, ó. Que vai lá pra baixo. Olha isso, gente. Vamos ali mais ali que vai dar pra ver... Vai dar pra ver melhor. Caraca, que lindo isso aqui, meu. Então, essa daqui é a To Beach, ó. Olha a cor da água. Quer ir pra baixo? Vamos. Mas não tem ninguém naquela praia ali, ó. Ó, tem gente animando pra entrar lá, ó. Depois de meia hora tentando tirar uma foto. A gente vai descer. Cara, é impressionante. Olha que beleza isso aqui, meu. É incrível. Incrível demais. Todas as pessoas... Não, eu tô prestando. Todas as pessoas que atrapalharam a minha foto, eu vou atrapalhar agora também. Maturidade zero. Quinta série modo on, né? Caraca, olha isso. Meu, é muito lindo, né? Olha esse paredão. Bom, uma outra recomendação, né? Nunca venham de chinelo. Mesmo que você estiver indo... Você estiver vindo pra praia, vende tênis, porque geralmente você precisa... Aqui, pelo menos na Indonésia, nos apenida, né? Pelo menos o que a gente leu. É que em todos você... Em todas as praias, praticamente, essas praias, assim, mais paradisíacas, você precisa descer a escada, precisa fazer esse tipo de trajeto aí. Caraca, velho. É muito alto e tem umas estruturas bem precárias aqui, velho. É hora, agora. Eu não sei. Só vou tentar deixar a descida lá. É, né? Acho que eu vou desligar essa câmera aqui. Vou prestar atenção na descida. Meu Deus do céu. A Renata tá indo na ponta ali. Ai, meu senhor. Renata, para com isso, velho. Esse bagulho aí vai soltar, mano. Ai, meu senhor da glória. Eu não consigo nem ver o que ela tá fazendo. Eu vou ver só depois no vídeo. Corre, sai daí, velho. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô com medo, mano. Eu tô com medo de descer isso aqui, velho. Porque é uma ribanceira aqui. Olha o caminhozinho que é, ó. Tudo bem. Tá bem demarcado aqui. Tem uma corda ali, mas eu tô... Eu tô meio borrando nas calças aqui. É só não olhar pra baixo. Só que você tem que olhar pra baixo por causa do degrau. Caralho. O que é isso aí, Rê? Não, é que é bem mais íngreme, né? Ah, você tá zoando. Eu vou ter que guardar a câmera, né? Vou guardar o celular. Ai, meu Deus. Bora lá. Meu senhor da glória. Caralho, velho. Caralho, por que eu tenho tanto medo de altura assim, velho? Eu tenho medo de descer uma escada, mano. Olha isso. Só piora, né? Só piora, né? Ai, eu vou guardar essa câmera. Não tá dando mais, velho. Ó, e o Ícaro parou de gravar. Vou gravar aqui com o celular. Olha como é o último trecho, ó. É uma cordinha aqui pra descer. Ó a galerinha subindo. Bom, bora descer. Meu Deus do céu, gente. O que eu tô fazendo na minha vida? Olha isso aqui que tem que subir. Na verdade, é que eu desci, né? Ah, teve uma hora ali que eu tive que vir de bundinha. Que eu tava... Que era muito estreito ali o degrau. Aquele tradicional balanço, ó. Pra quem quer. Olha que beleza. Ah, finally. Não, olha queijão, isso. Olha. No meio do mar. Ó medo, né? Caraca, olha isso, velho. Que loucura. Obviamente deve ter que pagar pra tirar uma fotinha ali, né? Porra, quando a gente acha que acabou, não acabou, velho. Tinha um cara ali falando... É turista, né? Eu não sei até que ponto é verdade. Mas o cara da entrada falou pra não nadar. Ele falou que ontem... Ai, meu Deus do céu. O que a Renata tá fazendo? É, né? Tá. Ok. O cara falou pra não nadar que ontem tá muito forte o mar. E aí teve uns turistas aí que entraram e meio que... Estão procurando ainda o corpo deles aí porque... Meio que se afogaram aí, alguma coisa do tipo. Meu, olha o que ela tá fazendo da vida dela, velho. Ai, meu Deus. Presta atenção. Vai de bundinha. Não. Ai, meu Deus do céu. Vai de bundinha, rei. Não, não. Meu Senhor. O que eu tô fazendo da minha vida? Olha que lindo. E finalmente nós chegamos aqui na praia. Olha que beleza. A maré tá alta. Não, não. So many adventures for today. Não. Não mais. That's enough. É? Renata disse que é espetacular a água. Vamos ver. Vou tirar meu boot. Agora a gente vai começar a caminhada de volta. Caminhada não, né? A subida. Vou confessar que eu tô um pouco com medo, cara. Não sei se eu tô com mais medo da subida aqui, da volta de scooter. Pé cheio de areia, tem que botar o tênis agora. Dá uma olhada nisso. A galera vem meio que escalando mesmo pra descer e agora a gente tem que subir. Tem um guia local aqui, ó. Que a gente tá seguindo ele e aprendendo qual que é o melhor caminho pra poder escalar esse trem aí. Rapaz do céu. O que que eu tô fazendo aqui? E tem uma galera aqui que tava no nosso barco ontem. A gente tá encontrando um monte de gente que a gente já encontrou por aí nessa jornada aí. Vai a Renata primeiro, ó. Ele tá dando as instruções pra ela. Meu Deus, eu não quero nem olhar. Tchau. Mas lá foi, ó. Chegamos aqui de volta. Na verdade eu cheguei, né? Porque como eu sou o mais bundão, eu vim num pau danado porque eu queria sair dali logo. Um monte de gente baixando e a gente subindo. Olha lá. Chegando. Nossa, eu tava querendo sair dali logo. Eu já peguei uma. A gente achou umas garrafas aqui. Cheinha, vazia. Dando mole aqui. A gente falou, aí pegou, cê é louco. A gente não trouxe água. Como que a gente não trouxe água? Ah, saímos meio apavorados, né? Abriu um pouco o sol ali atrás. É, tá nublado, mas tem mais sol do que tinha antes. E olha como fica ainda mais bonito, ó. E o mais legal é que a gente consegue ver um monte de raia nadando. Aqui eles chamam de manta, né? Então tem um monte ali na água que a gente consegue ver daqui de cima. Umas quatro, cinco. Nossa, é incrível, né? Demais, demais. Valeu, super a pena. Cara, a gente vê foto, a gente vê vídeo. Mas se não vier e não presenciar isso aqui pessoalmente, não é a mesma coisa. E a foto não é nem 10%. Do que a gente tá vendo, né? Olha que incrível isso. Demais. Agora eu acho que a gente vai no... Julia is coming. Dá pra ir ali em cima, naquela casinha ali. Vamos ver se a gente vai lá pra tirar uma foto. E ver se eles animam pra... Pra ir na... Como é o nome? O Lutu? A Tu. É, a Tu Beach. Vamos ver se eles animam pra ir ali, ó. Olha que beleza. Agora a gente vai fazer uma trilha aqui. Pra ver o ponto mais alto. Aqui do lado. Tá chovendo. Mas não incomoda muito porque tá bem quente. Olha que legal aqui do lado. E olha que incrível essa vista que a gente tem daqui, ó. É impressionante a cor dessa água. Todo esse paredão aqui, ó. E do lado de cá tem uma outra vista incrível, ó. Olha isso. E olha que loucura essa vestida. Meu Deus. Vou colocar até uma guardinha aqui, pra se sentir um pouco mais segura. Olha que maluco isso. Demais. E a gente chegou no Warung mais raizeira da vida. Você vai escolhendo assim o que tem. É tipo o verde. Ah, não, obrigado. Eu tenho peixe. Peixe, porco. Sim. Tempe. Sim. E ovos. Aí você escolhe e você faz o seu pratinho, ó. Esse prato aqui é 25. É menos de 10 reais cada um. Eu peguei um feijãozinho também. E porco. Peixe. Um negócio verde. E a peixe. E a peixe. O que é? Não, ok. Está ok. É bens. Sim. Bens. Bens? Sim. E um pouco Um pouco apimentado Ok, obrigado Deixa eu ver o teu prato Pô, tá quentinho, meu E chegamos São os salvos Aqui no nosso hotel No nosso hostel guest house Eu não sei exatamente Agora a gente vai aproveitar Pra levar a nossa roupa pra lavar Porque a gente já acumulou uma Posso ficar aqui? Porque eu tô cheio de areia e ela não quer Ó, a minha roupa tá dentro daquela mala ali Daquela mochila ali Mochila não, a coisa do Mac E assim é a nossa rua aqui Bem legal aqui também Bye Olha o leão ali É uma mistura de chuva Com o mar Com o suor Com o capacete Nossa, o negócio tá muito feio aqui Tá, tá tenso Hello A gente tá bem pertinho da praia A gente só precisa encontrar uma praia Que a gente possa entrar Ih, a Renata quer fazer exercício na praia Correr na praia Ficar vermelho que nem eu na praia Eu gosto Entendi Ó, e essa daqui é a rua principal Aqui do bairro que a gente tá Então tem vários comércios Assim ó Isso aqui gente Galera abastece aqui ó Então Separa a motinha aqui ó E bota gasolina Eu não sei se isso é legal Se não é Porque assim Desde que a gente chegou Em Bale A gente tem visto isso né Só que a gente tem É Poço de gasolina Poço de gasolina grande né Então eu não sei exatamente Qual que é a onda Dessa Dessas vendas de petróleo aí Petróleo não né De petrol Mas a gente Os locais abastecem aí meu Deve ser legal E aí Entrou na piscina É meu Dá uma Dá uma refrescada aqui Depois da caminhada Atrás da laundry Sem sucesso Como que tá A água Quintinha Quintinha No jeito Faz um exercício aqui agora É legal essa piscina daqui né O tamanho perfeito Pra se refrescar E a gente saiu aqui Pra encontrar alguma coisa Pra jantar Então um lugar de boa Que ele ia secar De fried chicken Quer comer aí No fried chicken Não Vamos Vamos tentar Com esse restaurante Que os nossos Hosts lá do Restaurante indicaram Se não a gente vem pra cá Tá bom Vamos lá Vamos encontrar Ah é ali ó Tem um outro ATM ali também ó Renata tava preocupada Lá com o ATM Que ela não sabia Se ia poder sacar Não sei do que Qual a chance De não ter ATM aqui Meu E olha o breu Que é isso aqui velho Ah eu tinha visto Que tinha pizza Não não tem locais não Os locais são os garçons Vamos ver o menu Vamos ver Olha lá Mais carinho aqui hein Mais caro que lá no Na praia de Tchangu É Tá meio caro aqui mesmo É Quer ir lá no frango frito? Vamos lá no frango frito Com o prato mais barato De Nudo Nudo Ah tá louco Vamos ali no frango frito E viemos no frango frito mesmo né E sabe quanto que é aqui O prato É 15 mil Custou no total Que dá 5 reais Lá no outro Era 65 No total Pra nós dois Com o chá Eu paguei 30 Aqui é arroz Frango frito E o chazinho né É Já vem o combo Custa 30 E lá Cada prato Era no mínimo 65 É Ou seja Então Estamos pagando Bem mais barato Aqui ó Pode pegar isso Aí vem o franguinho O arrozinho Daqui a pouco Ela vai trazer o chá Eu acho Vai dar na pina E aqui é o raiz É aquele arrozinho Do pokémon E come na mão Não tem talher Não tem nada É isso aí É na brutalidade Mas é arrozinho Esse arroz Tá quente hein meu Vai lá Dá uma dentada Aí nesse pokémon Ah eu queria com Fiasqueira É Coisa de ti Abre pra mim É o molhinho de Uma apimentada né Tipo aquela geleia De pimenta Ó Chazinho gelado Thank you Tá bom? Esse molhinho tá Potente Vou provar um pouquinho Aqui Ó Cheers né É o Nusa Penida Monstro né Gostoso 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 Gostoso